Fala galera, eu sou o Diego Oi pessoal, eu sou a Jaine E se vocês ainda não seguiram a gente no nosso Instagram Ele está aparecendo aí na tela E se quiser ver a parte 1 desse vídeo O link vai estar na descrição E se vocês já fizeram isso Então bora pro vídeo Sofia Raya fez uma participação em Titi Como Laura E a sua mãe Claudia Raya interpretava Jaqueline na trama Tarcísio Meira e Tarcísio Filho Foram pai e filhos na novela Um Anjo Caiu do Céu em 2001 Assim como na vida real E lá em 87 Tarcísio Filho tinha feito a novela Brega e Chique com a mãe Gloria Menezes Em Um Anjo Caiu do Céu Também tinha os atores Paulo José e Bel Kutner Pai e filha na vida real O ator e diretor Jorge Fernandes E sua mãe Hilda Rabelo Atuaram juntos na novela Rainha da Sucata Em 1990 Na primeira versão de Pecado Capital de 75 Lima Duarte e Débora Duarte Viveram pai e filha Assim como na vida real Jean Pierre Noil E Michel Noil Atuaram juntos na novela O Reboot de 2014 Wolf Maia e Maria Maia Fizeram duas novelas juntos Senhora do Destino E a mais recente Amor à Vida Marcelo Faria e Reginaldo Faria Atuaram juntos na novela da Globo Beleza Pura De 2008 Thaís Milha Atualmente está na nova novela da Record Gênesis Sua mãe Marcela Muniz Também está A mãe de Valentina Buch Adriana Prado Fez uma participação em Malhação Para o Dia Nascer Feliz E a filha era do elenco principal da trama Nissete Bruno e Bete Goulart Fizeram incríveis cinco novelas juntos Entre elas Selva de Pedra Louco Amor E Perigosas Peruas Bom galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Então é isso Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau